Quem está se alimentando nessa madrugada aqui, hoje eu tenho uma rachada de glória e uma caralho para o adversário. Mas eu tenho uma de dois que as palmas e agradecer a Deus mais uma vez. Aleluia. Eu santo a todos os irmãos que presentem com a paz do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Nós viemos na condição de serro, certo? Então, é só adorar e dizer glória, glória ao rei dos reis. Amém? Eu estou muito feliz de ver aqui o irmão Michel. Aleluia. O pastor Alessandro é todos os irmãos aqui presentes. E nós viemos e é só dizer que Santo, Santo é o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Pode colocar para mim. É um bevô lindo, fácil. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 O Espírito Santo Porque quem vem adorar Porque quem vem se entregar Verdadeir a mente Deus faz Deus renova mais uma vez Deus capacita mais uma vez Glória Santo Glória 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 Na quarta vez, o céu perderá luz A alma não terá aquele brilho que seduz O céu perderá luz E a igreja, a igreja onde nós terão já estar Davi, ele vem Davi, ele voltará Davi, Jesus voltará Voltará, voltará Eu quero estar bem junto Eu não pertenço 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 virar Você é o liberto para tormentar Aqueles que não foram Fiei exagerou A rio que soube só querer Eles vão querer Mas quem é fiel Mas quem é fiel Vem subir E quando pela sexta vez A boca deve pegar Os outros milhares de anjos Os outros milhares de anjos Seres cavaleiros da destruição Matando a terceira vez A propulsão E quando Ele me come E quando a vida A sede na cor A velha do céu Que ele faça o dia A renda do problema do Senhor E ele vai voltar E ele vai voltar Pra nos buscar Aёр replica E ele vai voltar E ele vai voltar A úlida fazendo Há disto O local Ele Hate O local E o local Ele vai voltar E o local E o local Ha! A Tior A Tior Eu queria dermos Ou börjar australia A gente Ode open Of eta Onde ele vai ficar na terra do meu rei. Onde ele vai ficar com o pai. Onde ele vai ficar com o rei. Se precisar de entrar em sete rares. Só pra ver o rei. Ia feia, ia feia, ia feia. O primeiro rei dos reis. O primeiro rei dos reis. O primeiro rei dos reis. Porんで ele te renovou. Porんで ele te depositou. Nós tínhamos em sete rares. Nós tínhamos em sete rares. Se adoptar de них. Se adoptar das políticas. Pra bater mais fora do céu. Você vai se mexer na casa e abraça o tesourodeiro. Amém! Glória! Glória, glória, glória! Glória ao reino dos reis! Aleluia, aleluia! Cadê o cerco fiel que adora a senhora? Aleluia, Jesus! Obrigado, Jesus, porque eu sinto o seu foco! Obrigado, Jesus, porque ele já passei de nós! Obrigado, Jesus! Esse é o nome que viemos adorar! Esse é o nome que viemos envenencer! Se o nosso relobado, se o nosso restaurado, receba o sol, receba o toque, toque! Vem pro alto! Vem pro alto! Ao seu toque de um sol, vem do céu! Ainda tem cerco que toma o preço, irmão! Ainda tem geração! Ainda assiste, irmão! Presença! Aleluia! Glória, glória a Deus! Aleluia! Pode! Aleluia!